A CIDADE NO BRASIL O inimigo que vocês trouxeram pra dentro de casa... Erra, meu filho. Ele não vai ficar vivendo com ele em casa, não? Não. Claro que não, né, Antônio? É, porque é outra boca pra manjar. É, sabe? Ele é com a nossa situação, como está. Eu até que gostei da sua fábrica. Gostou? Nosso legalista entende de macarrão? Que porcaria de macarrão! O que você disse, Perina? Niente, niente, professora. Amanhã não é Natal, titia? É. É, é Natal. Será que o primo vai abrir a fábrica? Eu devia ter feito pelo menos um vale pra ele. E por que não fez? Porque eu paguei a farinha e saldei outros compromissos mais importantes. Mais importante do que o salário dos teus empregados, primo? Não, não. Não é isso. É modo de falar. E depois o mês termina, dia 31, e não agora. Mas é Natal, não é? Por que vocês estão perguntando tanto desse macarrão, hein? Oi! É. Professora, não deu nada. Perguntei pra perguntar, professora. É, pô! É, pô! Que que é isso? É, não que é isso! Não é, não é, não é, não é! É, não é, é, não é! É, não é, não é, não é! Não é, não é, não é, não é! Não é, não é, não é, não é, não é! Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu... Deixa eu, deixa eu, deixa eu... E aí, deixa eu, deixa eu... Chega! Vão, vão! As suas, pra cozinha? A sua, tá, beias! Edas! Ah... Curiosas! Mas como é que é que é isso? É que são as crescentes dela, Sr. Antônio. Ah! Que regale! Não se incomoda, Antônio, que nós gastamos o mínimo possível. Ai, Fraule, vamos guardar isso. Vamos, empresta! A CIDADE NO BRASIL 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 É tão hermoso tudo isso. Sim, é muito bonito. Até me gostaria de morar aqui. Já o sabia. Nunca me senti tão bem em toda minha vida. Sim, acredito. Antônio, tenho aquele sentimento de que falavas há pouco. Ser doña, senhora, reiña. Reiña. Veni, rei. Reiña. 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 O Pai diz que as leis foram feitas em defesa das propriedades. Eu não sei porque o pai fica ali falando essas coisas. Em que nem ele mesmo acredita. Nisso ele acredita. O pai nunca deixará de ser um anarquista, Paquito. É, é isso mesmo. O pai sempre será um anarquista. Um anarquista bem sucedido, como ele mesmo diz. E as leis não foram feitas apenas na defesa da propriedade. Foram feitas também em defesa do cidadão, do homem. Mas ele diz que nessa parte ela não é cumprida. Os direitos do cidadão são sempre violados. Quando esses direitos são violados, Paquito, existe a justiça para julgar. E para botar as coisas nos seus devidos lugares. É, mas a justiça custa dinheiro. O pai disse que a justiça custa dinheiro. E ele falou também, se a justiça custa dinheiro, ele está sub-suspeita. Decididamente o pai está ficando maluco. O pai disse que é o dinheiro que manda no mundo. Tan de remerso está em outubro. E quando os meninos chegarem, já estará pronto Eu não tenho prisa O que você tem? Nada Você está tão estranho Eu não tenho nada Já sei Você levou a mal o que ele disse a respeito de Paquito Não, não Você tem razão Eu não posso falar ao menino dessas coisas Ele não tem cabeça para entender Antônio Eu quero que Paquito seja como Francisco Que ele entende a vida Como a vida é Sem sonho Sem essas ideias que não conduzem a nada É verdade, Antônio Não podemos mudar o mundo Ele é como é Está certo Está certo Claro que sim Você mesmo o provaste Quando deixaste de soñar Fiquei rico E diste segurança a tua mulher A tus filhos Eu creio que Tu Deus deve estar Enganado Em isso tudo A mim não me gosta Nada que fales assim Perdona Então Reclimina ao Senhor Por te ter ajudado A terra Todo o dinheiro que tenho guardado Nada disso Tranquiliza meu coração Entende? E por que? Porque não esquece as ideias Eu vivi com elas A metade de minha vida Por que não esquece Este maldito Paco Valdés? Por favor, não fales assim de Paco Não sejas injusta Injusta? Então, que é isso? De sua mulher? De seus filhos? Não sei Nem procuraste saber Sim, procuré Não sabes quando andei Para encontrá-los Andaste? Eu queria Ajudá-los Pobrecitos Deben haver morido de fome Eu me sinto em falta Com meu amigo Paco Valdés Não Não, não deve pensar assim Eu me sinto em falta Comigo mesmo Por que? Porque não fugiste com ele Para morir também? Eu devia ter feito isso Eu devia ter feito isso Eu vou cuidar De a realidade Que? O almoço Nossos filhos Não devem tardar Paco Eu estou cansado Dessa vida Outro dia Mi filho Paquito Me perguntou Se eu era Um atravessador Eu disse Que não era Pero eu sou Explorei O trabalho De essa gente E pior Explorei Conscientemente Sabendo que estava Explorando Isso como tantos outros Como tantos Como tantos Paco Como tantos Engraçado Eu nunca fui preso Por isso Não é engraçado Eu fui preso Tantas vezes Por pensar Por soñar Mas nunca fui preso Por roubar Não é um roubo O que fiz Vivi de a terra Sem jamais Sujar Mismanas Nela Eu não ando bem Paco Eu não estou Bem Mas isso Não tem importância Não tem importância Tu te lembras De aquela porta Que te abriu Lacazio Para que fugiste Para a morte Essa porta Está se abriendo Para mim Agora De outra forma Mas está se abriendo Não como tu Não como tu É, você tem razão. O pai é um sonhador. É o que eu te digo, Paquito. Quando ele veio pro Brasil, vieram outros anarquistas. É, o anarquismo era uma coisa nova, ideias novas. Exatamente, Paquito. É, tinha anarquista italiano também. Tinha. Eram imigrantes com suas ideias. Eram. O Brasil era um país que precisava de gente e de ideias. Isso eu não sei, Paquito. O pai me disse que quando um país importa uma máquina, está importando uma máquina. E sabe pra que serve? Agora, quando ele importa um homem, quando ele deixa um homem estranho entrar... Um homem estranho, de outra raça, de outro país. Pai disse que o Brasil ainda não tem raça. Somos tudo ainda um povo. Isso é verdade, Paquito. O pai disse que a raça brasileira era o índio, o homem que nasceu aqui. É. O resto é gente que se misturou. Como o pai com a mãe. Como o seu Tufique com a dona Rosita. Como o seu Yusuf com a dona Matilde. Pois é. Que nem o seu Pereira, que tem o Kim e o Tunico. É isso mesmo, Paquito. Eu sou brasileiro, Francisco. E eu também, Paquito. O Renato me emprestou o dinheiro, Paquito. É, é verdade, seu Adão. Ele achou que a gente não ia ter uma noite de Natal alegre, sabendo que o meu pessoal estava... É, é fato bem, meu filho, é fato muito bem, né? Ai, que tu? Te desco. Os brinquedos das meninas, senhor. Ah, Isabel já comprou? Oh, vocês não se preocupem com o preço, ó. É, não precisa se preocupar. Porque a dona é pra essas coisas, tá? É, a dona. É, a dona. É, a dona é a dona. É, a dona é a dona. É, nós vai pegar a tenda aqui a uma hora, Rosita. Você apronta as coisas, é? Mas, Tufi. É, nós já falamos para o pessoal que nós não vai abrir hoje à tarde, nós não vai abrir manhã, nem disposto a banhar. Mas, mas você não disse que a gente ia lá pra Pindamonhangaba no ano novo? Nós não vai aguentar ficar no Natal aqui, sozinho, Rosita, longe, sem Yussef, sem Matildínia, sem Duardino, é? E sem o nosso filho Jorge. Sendo o nosso Jorge, é. É, 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 negócio bom de espera, Rosita. Negócio bom de espera, prontas coisas. Claro, claro, Tufi, eu vou arrumar num instante, num, num instante. Jorge, filho, espera-nos. Sabe, querida, o Natal pra mim é sempre uma data triste. Rico. Pra mim também. Eu fico pensando na minha mãe, no meu pai, nos meus nonos. É isto mesmo. Também eu, eu nunca tive um Natal. Um Natal mesmo, Pindamonha, aqueles que a gente sonha. E eu então, Nina? Nunca? Na verdade, eu acho que eu nunca cheguei nem a sonhar. Nem eu, Nina. Mas teve um ano, Pierina. Um ano que meu nono foi pra cidade, pra Campinas. Lá ele me comprou uma boneca de pano. Linda, linda, linda. Aí quando ele chegou, ele e o meu pai. Ele me falou, Nina, por que que você não escreve uma carta pro Papai Noel? E meu pai me incentivando. É, escreve, filha. Quem sabe esse ano ele não te traz. Aí você escreveu a carta, Nina? Escrevi. Eu não dormia a noite toda. Eu ficava só pensando, esperando o tal do Papai Noel. Aí de manhã, quando eu fui olhar, lá estava a minha boneca. Ai, Pierina, eu fiquei tão feliz que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu imagino. Mas quando eu olhei pro meu nonino, parecia que tinha sido ele que tinha ganho o presente. Ele, meu pai, todo mundo com aquela cara de bobos. Aqueles tempos não voltam mais, Pierina. É, agora você falou na verdade, Nina. Todo mundo ia pra frente da casa, lá da colônia. Era aquela festança. Cantava, dançava, comia. Era uma alegria. Depois dos tempos foram ficando difíceis. O meu nono só pensava uma coisa. Um peço de terra. Pra plantar uva. Aí morreu a minha mãe. Morreu o meu pai. Morreu o meu nono. E eu tô aqui. Bota aí. Uma viva, Nina. Graças a Deus, Nina. É, eu tô viva. Eu tenho o meu Andrezinho e a minha irmã. Eu não posso me queixar, não é, Vero? Você me tirou a palavra da boca, Nina. A gente tem que se conformar com a vida. Veja aí. Eu e meu é taliba, Nina. Eco. Era o primeiro Natal que a gente ia passar junto, Nina. Eu e meu marido. Ai, Pierina. Nina, sabe? Eu venho pra cá. Por que me dá um desespero ficar em casa sozinha, Nina? Mas, mas venha, querida. Venha. Venha sempre que desejar. Maledeta revolução. Não, 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 não. Não, não. Tudo o que é que eu estou fugindo, meu Deus, meu Deus, quanta bobagem eu fiz, eu tenho uma casa, tenho mulher, eu não posso ficar assim me arrastando pelas ruas, eu tenho que enfrentar essa situação, explicar tudo, ela há de me entender, ela e meus amigos, eles a virão e meus amigos, eu tenho que ter que ter feito. Deixa de bobagem, Pirina. Você não vai pra casa coisa nenhuma. Você vai ficar aqui e seiar com a gente. Mãe, eu não tenho vontade, menina. Pirina, você mesma me disse que não quer ficar lá sozinha, que te dá desespero. Isso é vero. Então, deixa de bobagem, você vai ficar aqui com a gente. Você fica no quarto das crianças, eu dou um jeito. Vá bem, Pirina, vá bem. Irmã, esse ano a gente vai ter Papai Noel. É? Como que você sabe? Eu vi, tá lá no quarto da mãe, no guarda-roupa, do lado direito, bem no fundo. E o que que é? Um caminhão pra mim e uma boneca pra você. Opa, eu vou lá ver. Você viu. Mas a mãe e a Maduinha estão na cozinha. Se elas perceberem, pede a graça pra elas. É. Elas vão saber que a gente já tá sabendo. Ah, então vamos pedir que a gente não sabe de nada. É, vamos fazer as cartas. Gostei muito daqui, Pai. Gostei muito mesmo. É verdade, Pai. Gostei de verdade. Olha, Pai, um pedaço de jornal que eu achei lá na casa da fazenda. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar adesor, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitar os poderes na mão dos maus, homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra. Ai, que vergonha de ser honesto. Foi o Rui Barbosa que escreveu, Pai. Deve isso. Pai! O que foi, Pai? Tá bem. Não foi nada. Seja aqui, filho. Desculpe, filho. O senhor está nervoso, Pai? O padre está muito preocupado, filho. Comigo, Pai? Contigo, comigo. Com todos. Por quê? Paquito, somos dois amigos, não somos? Somos, Pai. Compañeros. E companheiros, Pai. Então, filho, vamos conversar uma vez, de homem para homem. Vamos, Pai. Vou fazer um lanche para nós, e por a noite vamos a cenar. Como a senhora sempre fez lá em casa. A senhora quer a ajuda, mãe? Não, filho. Não, filho. Obrigado. Com tanta árvore por aí, a gente bem que podia ter feito uma de Natal. É verdade, filho. Eu não quero, Paquito, que deixes de ler, entende? Porque nos livros encontrará a sabedoria que teu padre não te soube dar. Porque teu padre não é o sábio que tu yugas, entiendes? O senhor é sábio, Pai. Não, não, filho. Eu nem sei se é certo o que tenho te ensinado. Hiro, teu padre é um homem com defeitos e virtudes. Talvez com mais defeitos do que virtudes, entiendes? Mas eu nem sei mais o que é defeito e que é virtude. De tanto triunfar na idade, de tanto ver prosperar a desonra. De tanto ver, aí cantar-se os poderes, as mãos e os maus. É, pai. Foi o Rui Barbosa que escreveu. Sim, filho. E é certo. Pai, e o Deus? É o homem que faz a riqueza. Esse é o Deus que teu padre reconhece. Do suor, do seu próprio rosto, ele faz o pão. Ele planta, ele colhe, ele pesca, ele pece, ele escreve. Ele cumpre com a vontade que determinou aquele Deus. Deus, viverás do suor do teu próprio rosto, entiendes? Viverás do suor do teu próprio rosto. Isso o senhor aprendeu com a mãe. Tu padre aprendeu muitas coisas por palavras dela, porque tua mãe lê a Bíblia, entiendes? Eu ainda vou ler a Bíblia, pai. Isto, hijo. Debes ler tudo o que lhe caiu nas mãos. Desde a palavra de Deus, até a palavra do diabo, se é que ele existe. Esta deve ser a Bíblia dos corruptos e dos desonestos, pai. Debe ser. Debe. Pai, o que o senhor tem, pai? O que o senhor tem, pai? Não sei, filho. Não sei. Creio que é o Deus da tua mãe que está me chamando. Pai. Não, não é nada, Paquito. Tu padre está brincando. O que o senhor tem, pai? Nada, filho. Não te preocupes, Daniel. Pai. Eu estou bem. Pai. Eu estou bem, Paquito. E já passou. Não foi nada. Parece que foi ontem que liguei aqui. E pujei o puñal para o efeitor. Pai. Liguei aqui com o meu amigo Pereira e Desalvio. Isto poderia ser um país sem leis. Poderia ser um país sem leis. Impossível, pai. O senhor mesmo disse. Pai. Sim, filho. Não se pode mudar o mundo. Não é certo? Senhor Hernandes. Sim, sou eu. Por quê? A sua cerca está invadindo as terras do nosso patrão. A sua cerca está invadindo as terras do nosso game. O nosso país exceeded o nosso mundo. Viria o mare, quão é bella. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL